O Colégio Premém de Pato Branco comemora o excelente resultado de seus estudantes do Enem. Mais de 50% dos que se submeteram à prova obtiveram excelente pontuação. A diretora do Premém, Luísa Kupchak, que ao lado da professora Shoneide e da estudante Valeska Koeirich Gonski, que obteve a maior pontuação em redação entre os alunos do colégio, disse que este é o resultado do trabalho pedagógico realizado. Nesse ano, pós pandemia, nós tivemos excelentes resultados dos nossos alunos e isso nos deixa orgulhosos na escola como profissionais, porque o nosso trabalho está dando certo. Os resultados excelentes obtidos por centenas de estudantes da Escola Pública de Pato Branco vêm sendo comemorados pelos professores e pelos estudantes. Exemplos que chegaram muito perto da pontuação máxima, mil pontos no Enem, foram obtidos aqui em Pato Branco. A estudante Valeska Koeirich Gonski obteve 940 pontos na prova de redação e está feliz com o resultado que lhe permitirá escolher a instituição de ensino superior para o curso de Relações Internacionais. A redação é a única prova dentro do Enem que a gente pode tirar mil. Então, assim, as outras provas a gente não chega numa nota tão alta e é uma prova que auxilia muito, principalmente dependendo do curso que você quer fazer. Quer dizer, aumenta o score lá e ajuda a escolher bem e conseguir a vaga. Aumenta, ajuda muito a gente escolher a vaga, porque se fosse dependendo das outras matérias, talvez a gente não tivesse uma média tão boa. As provas aplicadas pelo Enem abrangem quatro áreas de conhecimento. Linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, que ao todo somam 180 questões objetivas. O professor Alcioneide trabalha a metodologia de ensino e preparação para o Enem na escola Premém e destaca que o resultado é reflexo de um amplo projeto pedagógico. A gente tem, no final do ano, bons resultados, como o da Valesca, 940, e de outros alunos que também não puderam estar aqui, que têm 880, 800, 840, 900. Então, essas são as notas que a gente... É o trabalho, o resultado do trabalho, junto com a equipe pedagógica, com a gestão, que nos propiciou esse momento de poder aplicar esse projeto em sala de aula.